Olha lá, olha lá, olha lá É a volta dos cavalos, galera, mano Oxi, que geoma é esse aqui, mano? Tá, galera, vamos... Mano, vamos tentar jogar na pública Porque, meu amigo, as minhas salas estão parecidas Então não vou ver diferença aqui não, galera Então vamos nessa Nesse vídeo de Among Us Eu joguei na pública, galera, mano Simplesmente Só que eu tô no modo cavalo E vamos ver como que vai ser jogar aqui na pública de modo cavalo E vamos nessa, né, galera? Modo The Fungle E simbora pro vídeo Pera aí, tu tá procurando um gift cards? Então eu te apresento a Rei dos Coins Que é o melhor que vai te oferecer com o melhor preço, agilidade e segurança Tem todo tipo que você procurar lá Acessa lá E vamos pro vídeo Galera, começando aqui a primeira partida E eu não sei o que que eu vou ser, cara Não tem meu barra up, não sou eu E vamos nessa Ah, podia ser tanto um cavalo impostor Mas somos engenheiros, galera Vamos nessa Nunca vi um cavalo dutano Eu nunca vi Mas vamos ver, né? Ó, fiz aqui Dois já caíram porque não viaram impostor É por isso que eu não gosto de partida pública Mas na minha sala Quando a pessoa cai é porque cai Então Não sei se aqui é diferente Bora Pegar o regador aqui, ó A pessoa que tá com o meu preto tá aqui Não sei porque ela tá parada E vamos nessa, né? Quem será que é os impostores cavados, galera? Mano, não me mata, véi Mano, eu sei que você não me conhece Eu sou youtuber Né, Laranja? Esse Laranja tá suspeito Ó lá Nossa, o cavalo ele luta mó feio Olha, olha Seria um cavalo lutando, galera Meu Deus Esperava mais E mataram o cinza Que eu nunca nem vi Mano Moon reportou Onde, Moon case? Onde, Moon, que é isso? Onde, lua? Onde, lua? Rápido, me Rápido, me Pera, vou ver no mapa Então vê logo Então vê logo Mano, pior que esses caras da pública Que vai me gingar, certeza Ninguém por perto Entendi Bom, galera Eu acho que Essa parte daqui é o cinza Não, mentira É o cinza, não Nessa parte daqui é o Laranja A Julia dele E o Max Ele só tá só Mano, voltaram na Moon, cara Que isso, mano Bom, se eu achar um corpo Eu vou fugir do corpo, galera Não vou nem reportar Porque tem chance Se eu sou expulso Eu vou fugir Ah, tem dois impostores Beleza Então tá ótimo Tem mais chances De ganhar essa partida pública Aqui, galera Oxe, o que que é esse Esse caqui aqui Tá com medo de mim? Não caqui Só porque eu sou ciano, mano Eu já não basta Já não basta ter Reginaldofóbicos na minha sala Agora só porque eu sou ciano Já, 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 já Corre, já Ah, não Acho que tem É, tem teste da estufa Que dá pro laboratório Então, peraí Esse regador aqui Tem que regar Pronto Isso aqui Ah, não Isso aqui é cozinha, mano Que merda Eu jurava que era laboratório, tio Mas vamos nessa, né, galera Ah, isso aqui é laboratório Tem que achar o ovo ali GG Não é possível Morri, né? Não, não morri não Beleza Bora, galera Mano, tem muita testa Que laboratório pra mim fazer Laranja passou por mim Mano, esse laranja vem aqui Eu tô ferrado, né Se o laranja vem aqui Eu tô ferrado Pronto Agora a gente faz isso aqui Meu Deus Ô, mouse Vamos funcionar, mouse Nossa, tinha uma rosa ali Mano, que susto Ó a uva ali Beleza Mano, tô fazendo todas as técnicas Da pública Eu acho que eu sou o único jogador Que realmente faz test na pública, mano Pessoal na pública Eu acho que não tem tanta disciplina Pra fazer task Porque Mal sabem que eles Mal sabem eles Que dá pra ganhar por assim, né Mas Eles tem preguiça Todo mobile Preguiça Então Ó Ah, mas pelo menos Eles não matam rápido, né Onde? Impostor tem cooldown Grande, galera Porque só rola uma morte Passa mó tempão Eu já tô quase terminando as tasks Ah, hum Verdade Esse rosé estranho tá pra mim Alguém suspeito? Mano Eu votaria a laranja, velho Você mesmo Será que a Moon matou? Será que a Moon deu selfie? Não, eu não acho que deu selfie, cara Eu acho que esse Max aqui deu selfie Só achar mesmo, galera Vamos jogar pública mood agora Ah, mano Vou estar na Moon, cara Será que era? Meio óbvio, né Galera Que não Mano Perdemos, né Galera Perdemos Ó Beleza Pronto Agora nossa A task da cozinha ali E Didi demais, galera Didi demais Beleza Pronto Cara Eu votaria no laranja, mano Ó o que aqui ali, ó Ah, eu posso ficar no duto, galera Por muito tempo ainda Ó lá O Kaki tá ali, ó Fazendo task Será que pode ser realmente inocente o Kaki? É realmente inocente A barrinha subiu Nossa, tô igual rato jogando, mano Ó, vou apertar o botão Eu sei que o Kaki é inocente Beleza Alguém morreu Gente, gente Vamos votar Vamos votar Cara O Kaki não é Suso do laranja E do preto Eu posso mostrar que sou engenheiro Eu também sou engenheiro Vamos votar no preto Vamos votar no preto Depois no laranja Vai, bora Primeiro preto, galera Primeiro preto Por que eu? Porque você tirou uma... Como é que fala? Uma tripulante E botando na uva, galera Vamos ver se é Eu acho que é, né, mano? Né? Ó lá Ó lá, ó lá Mano, eu sou o melhor Mano, vocês não estão no meu nível, entendeu? Vocês não estão no meu nível Mano, olha o cavalo usando tirolesa, galera Não é possível, mano Sabotaram comos, galera Vamos ver se eu consigo arrumar Né? Diferente do mod, eu não consigo dutar Nossa, que paia Zero, um Eu errei Incrível Nossa, mano Eu sou muito bom, velho A minha vista tá aprovada Caramba, velho Eu não acredito que eu errei isso, mano Bora, eu vou fazer o do outro lado Enquanto o pessoal faz ele de cima E é isso Ó Zero Oito Quatro Seis Dois Fizemos Boa Era pra rir? Tá Será que era metamorfo do laranja Ou era o rosê mesmo? A laranja tá lá em cima Mas ele poderia ter usado o duto, né? Hum Quem será que é, velho? Eu tô desolado aqui no laranja, mano Mano Podiam achar meu corpo, né? Olha só Eu viro um corpinho normal, gente Ah, tá Achei que a rosa não ia reportar, não Será que Mano Será que vão acusar certo, galera? Onde, onde? Mano É, mano É a Thay, né? Não tem metamorfo, né? Esses caras Tudo burro Beleza Eu achei que era o laranja Aqui Mano Pior que eu acusei o laranja, galera Eu tava com rosa no laboratório Tu tá viajando? Os caras ficam de amizade Votaram Em quem votaram? Mano, não é possível que votaram selfie, velho Perdemos, né, galera? Mano, perdemos, eu acho, hein? Não era impostor Tomamos, galera Tomamos Perdemos Era o rosé, cara O coral, no caso, né? Coral que se fala nessa cor, né? Perdemos Ah, ele vai chamar os outros de burro Quer ver? Olha lá Muito burro Pô, laranja Pô, laranja Burro é tu que votou Ixi, mais um Burro é tu que votou na mão Sem motivo, né? E quer chamar os outros de burro Bora, galera Bora tiltar Bora brigar na pública, galera Eu, pelo menos, tirei uns impostores Eu tô falando de mim Então Então, doido Você é muito burro também Isso é hipocrisia Quer chamar os outros de burro Sendo um burro Eu tô cortando meu cabelo Mano, ninguém quer saber, Davi Cala sua boca também, cara Pera Apertar um botão Estúpida Muito burro, velho É muito burro, velho É muito burro Mano, é muito burro, cara Meu Deus do céu, mano Ganhei Nem acredito Parabéns, Thay Nossa Deve valer muita coisa Ganhar numa pública dessa Galera Os caras começaram a partida Não tem nem seis pessoas, mano Vamos finalizar o vídeo Sendo impostor, galera Ó O cavalo impostor Será que o pessoal da pública É páreo pra mim? Será que são páreos para mim? Mano, já vou, ó Ah, mas estão quitando já, galera Aí deu ruim Aí deu ruim Ó, calma aí Eu vi que tinha um vermelho aqui E matei já, mano Quero nem saber Que isso? 50 segundos Mano Oxe, que botão é esse, galera? Botão novo? Isso aqui é botão novo, galera? Fingei uma testa aqui, vai Espero que não suspeitem de mim Ó Beleza Cadê a pessoa que tava aqui? Ó, subiu a escada, né? Subiu a escada Cadê? Eu vou ficar junto com ela, galera Espero que ela não me acuse Ah, mas se bem que ela foi embora Nem sendo que ela tá mais, mano Ó Vou esperar meu Minha kill abaixar E sair matando Tá Falta 5 segundos, galera Vamos ver se eu acho alguém ali em cima E nós já matamos Ó Tinha alguém ali embaixo Já acabou, galera Mano Jurava que tinha mais pessoas, galera Enfim, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa seu like Se você não gostou Deixa seu like E cara, até que eu gostei de gravar essa rádio aqui Foi muito engraçado É engraçado demais E se vocês quiserem que eu traga, sei lá Talvez uns vídeos aí na rádio que eu zoando É só deixar aí nos comentários É isso, obrigado Abraço do Rede E falou Tchau 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 Tchau